Exercício para a gente melhorar a nossa mão fraca. No seu caso, se você é destro, esse exercício vai ser conduzido pela mão esquerda e se você é canhoto, você vai conduzir esse exercício pela mão direita. No meu caso, eu vou conduzir com a mão esquerda. O exercício é muito simples e a gente vai começar com uma condução em colcheia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vai colocar sua mão forte no 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí no 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer um double. Duas notas com a mão fraca. E a gente vai fazer a mesma contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora no 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai fazer uma tercina. Três notas com a mesma contagem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer uma semicolcheia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora no 2. 1, 2, 3, 4. Agora no 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse exercício é excelente para a gente melhorar a nossa mão fraca.